O que é a Igreja de São Benedito? E hoje é o Corpus Christi e aqui começa na rua Dantborg a preparação do tapete que vai até a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, onde estaremos fazendo esse percurso e agora 9 horas e 30 minutos, muitas pessoas na preparação. Vamos percorrer e ver um pouco deste excelente trabalho feito pelos fiéis da Igreja Católica. E aqui está José Olívio, grande atleta do passado do futebol de Monte Alto, principalmente dos bairros rurais. E aí, só no trabalho aí? Opa! Já está bem adiantado, né? É, já está fazendo na borda já para terminar o negócio. Muito bem, bom trabalho aí. Obrigado. Aqui vemos também muitas crianças fazendo parte da nossa preparação. E aí tem vários ingredientes, entre eles serragem, pó de café e outros ingredientes mais. Aqui Dantborg e agora entramos na rua Doutor Raul da Rocha Medeiros, onde ela terá uma grande parte desta rua recebendo esse tapete ornamentado. Centenas de pessoas fazendo parte deste trabalho, tudo bem? Tudo bem? Aqui, pai, com a frente. E aqui chegamos na rua Abraço Florezano. Esse trabalho previsto por volta até de 11 da manhã, ser executado, deixar pronto para a procissão que acontece após as 16 horas. São várias comunidades envolvidas neste trabalho, o trabalho que começa muito antes do dia de hoje, na preparação. E agora estamos chegando o próximo da Porfírio Pimentel. Primeiramente, vai sendo feito a demandação e depois já vem o acabamento final. Primeiramente, vai ser feito a política. Temos o farmacêutico Brilhante aqui já postando as fotos, tudo bem Brilhante? Ô Zé Augusto, tudo bem cara? Só no trabalho aí? Não, tá, fiquei tranquilo, terminamos. Começou que hora? 6h30. Se pertence para que paróquia? Paróquia da Nossa Senhora Aparecida. Bacana, bom trabalho aí viu? Obrigado Zé Augusto, tudo bem. E aí continuamos, seguindo... E aqui temos o Paçoca, tudo bem cara? Que paróquia você pertence? Somos da Nossa Senhora Aparecida. A minha esposa é da liturgia, ela recebeu a liturgia da Nossa Senhora Aparecida e nós estamos na área da liturgia. Muito bom, bom trabalho aí viu? Obrigado. Tudo bom pra vocês aí? Tudo bom pra vocês aí? Obrigada. Obrigada. Vem aqui. Tivemos também tampinhas. Tudo bem? Tudo em ordem? Vestidos. Agora estamos chegando à rua Sabino de Camargo. Aqui já está praticamente pronto. Estamos chegando. Coronel Filipe penteado. Como está? Tudo bem? Tudo em ordem? Jóia! O que é essa ali? Aquela senhora ali mais escura. Tem um pedido, né? Ai, gente, eu tô aqui. Tá um pedido. Olha lá. Ó, tá feito aqui. Ó, tá feito aqui. Ó, tá feito aqui. Ó, tá feito aqui. E aqui já estamos chegando na Avenida José Luiz Franco da Rocha. Ó, tá feito aqui. Ó, tá feito aqui. Ó, tá feito aqui. Tá feito aqui. Ó, tá feito aqui. Ó, tá feito aqui. Estou aqui agora com o professor Humberto Tudo bem, Humberto? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo Só no trabalho aí? Isso, eu estou aqui desde as 6 horas da manhã Mas ficou show, hein? Você pertence para que paróquia? Isso, é ministro da Eucaristia São Francisco também Que o pessoal está aqui Muito bacana É lá na Matriz Bom trabalho aí Obrigado, Zé Esse tempo que não, depois da Luiz Franco da Rocha Continuamos A doutor Raul da Rocha Medeiros Ah, vou levar o que eu achei lá na minha casa Estamos percorrendo todo o local Onde estará passando a procissão no período da tarde Aqui temos Milton Pauletti Tudo bem, Milton? Tudo bem, Fio? Só no trabalho, hein? Um pouquinho, né, Zé? Muito bem Você pertence para São Francisco? São Francisco Promodidade de São Francisco, né? São Francisco, São Cristóvão, né? Bacana Bom trabalho aí Muito obrigado Valeu Está aqui todo o trabalho Já em grande parte já realizado Ou com algum acabamento final E agora já passamos a rua Antônio Prado E seguimos Onde vai finalizar Aqui é o doutor Raul Já vai adentrar na rua E dar acesso à Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus Basílica Menor Aqui é a Prefeitura Municipal de Monte Alto Também faz seu altar Aqui é o doutor Raul Aqui é tudo pronto Já recolhendo Os materiais que sobraram Já estamos Finalizando A rua Doutor Raul da Rocha Beleiros Onde adentramos Na rua José Copertino Boto Onde fica a Igreja Matriz O Senhor Bom Jesus Basílica Menor Aqui os preparativos finais E aqui estou com o Márcio Márcio, tudo bem? Oi, tudo bem, Zé? E aí, desde cedo trabalhando aí? Seis e meia Serviço já concluído Aqui essa parte nossa que já está Você faz parte da Igreja Matriz aqui? Isso Bom Jesus Muito bom, bom trabalho aí Opa, acabamento de sinal aí E aqui vamos finalizando as filmagens Relativas a preparação desse tapete imenso Para a procissão de Corpus Christi O que vai acontecer neste dia Com o encerramento final aqui Na Basílica Menor Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus Agora são 11 horas e 15 minutos E agora está basicamente tudo pronto Vamos agora dar uma verificada completa Nesta trajetória onde vai passar A procissão em Monte Alto SP O trabalho para deixar pronto Aqui está o resultado final Desse trabalho que envolveu centenas de pessoas Tudo bom, Zé Luiz? E agora estamos chegando No Dr. Raul Tudo bom, Zé Luiz? Bom dia Bom dia Tudo concluído? Tudo certo Ficou muito bom, hein? Ficou muito bom E já estamos No Dr. Raul Muito bom Muito bom Ficou legal, hein? Legal vai ficar as tuas fotos aí Muito bom E a filmagem Tudo de bom São pessoas São pessoas Percorrendo todo Esse trajeto E ainda Algumas conclusões finais Ao longo desse percurso Estamos chegando Estamos chegando agora Da Dr. Raul Da Dr. Raul Pega a maior parte das extensões Está basicamente pronto Só algum acabamento final Bom Chegamos Porquinhos 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 Comentários Porquinhos Obrigada. Esse trabalho que já ficou tradicional em nossa cidade. E agora estamos chegando próximo da rua Sabino de Camargo. Continuamos com o Dr. Rui da Rocha Medeiros. Estamos chegando à rua Coronel Pires, penteado. Da Coronel seguimos ainda pela Dra. Raul. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, Luiz Franco da Rocha e seguimos para o Dr. Raul. Muito bonito o que está, não é? Muito bom. Estamos chegando à rua Antônio Prado. Mais duas ruas para concluir todo esse trajeto. Mais duas ruas para concluir todo esse trajeto. Estamos chegando próximo à Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, conhecida também como Basílica Menor. Temos a Prefeitura Municipal de Monte Alto, também cresceu o altar. Tchau. 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 Que é responsável pela parte de turismo Aqui está um pouquinho do turismo religioso, né? Exatamente, mais uma manifestação do turismo religioso da nossa cidade Que reúne milhares de fiéis aí Hoje na procissão de Corpus Christi E centenas de pessoas preparando os tapetes aqui Teve gente que chegou às quatro e meia, cinco, seis da manhã E agora finalizando essa obra de arte Que também atrai turistas, visitantes para a nossa cidade hoje Para participar da celebração Tudo bom Obrigado, Zé E assim finalizamos a parte de filmagem Este dia importante para a Igreja Católica, para os fiéis Este show de beleza direcionado para o Criador Para a Santíssima Trindade Monte Alto, 2023 E assim finalizamos a parte de filmagem